A transformação digital na agropecuária está entre os desafios da Embrapa para as próximas décadas. Projeções da Agatway indicam que até 2028 o mercado global de agricultura digital deve atingir 22,1 bilhões de dólares em termos de receita, numa agenda que também é social e ambiental. A gente vai falar agora ao vivo com o chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital, Stanley Oliveira. Oi, Stanley, bom dia, prazer falar com você aqui no nosso Bem da Terra. Sempre tive bastante contato com o pessoal da agricultura digital, principalmente com a que era líder de vocês, Silvia Masruhá, que agora então encabeça com a presidência da Embrapa como um todo, Embrapa Brasil, ou seja, levando essas transformações disruptivas que acontecem no nosso setor. Como vem esse trabalho de vocês no intuito de atingir aquelas oito mega tendências da Embrapa aí colocadas para a próxima década, onde tem como pilares a questão de mudanças climáticas e principalmente transformações e inovações digitais. Como que vocês estão contribuindo de fato com esse trabalho? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. É um prazer participar aqui do programa Bem da Terra e dizer que a Embrapa tem feito estudos contínuos sobre sinais e tendências da agricultura para os próximos anos. Em particular, esse estudo que você citou, que é a visão 2030, a Embrapa enxerga oito mega tendências, que é exatamente aí onde nós devemos investir para manter o Brasil como um país protagonista no agronegócio. Mudanças climáticas, importantíssimo esse tema, que tem sido debatido não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Nós temos que trabalhar para a adaptação das nossas soluções para diferentes lugares no Brasil, porque o clima tem uma variação muito forte, o país, o Brasil é um país continental. Portanto, essa adaptação é importante. E o agrodigital também é importante porque o volume de dados que tem sido transitado diariamente no agronegócio é grande. Nós temos dados de satélites, nós temos dados de implementos agrícolas, nós temos dados no maquinário, no campo, internet das coisas, enfim, é um conjunto de dados muito grande. Nós precisamos usar inteligência para olhar nesses dados o futuro, as tendências e como nós podemos projetar as melhores soluções para alavancar o agronegócio brasileiro. Essa tem sido a nossa proposta e nós estamos firmemente envolvidos com vários estudos nessas mega tendências para olhar o Brasil nos próximos anos como um país visionário com vocação agrícola. Excelente, Stanley. Eu estava vendo um dos trabalhos que mais me chamaram de fato a atenção foi o uso da inteligência artificial que vocês desenvolveram também com o pessoal lá da Embrapa Soja, com dois fitopatologistas mostrando, por exemplo, como a inteligência artificial deve impactar ali realmente para você entender se aquela planta tem algum tipo de doença ou não. E aí usando, como se fosse um encefalograma, aquele equipamento, com os pesquisadores e aí detectando as percepções quando eles viam aquelas plantas que tinham alguma ocorrência de doença ou as que não tinham, o que o cérebro deles emitia de informação. E aí realmente nessa fase, nesse estudo que vocês andam bastante avançados, ou seja, é a inteligência artificial intrinsecamente voltada e relacionada ao potencial do nosso agro, como a gente pode avançar nesse sentido. E eu gostaria de saber de vocês outros trabalhos também, alguns específicos que a Embrapa, Agricultura Digital, também vem desenvolvendo nesse sentido de trazer essas transformações que de fato são muito disruptivas e que vão trazer um aceleramento aí de fato para todo o nosso setor. É interessante, veja, a inteligência artificial ela pode ser aplicada em vários locais. Você citou um trabalho interessante que a gente usa um capacete, que é o BrainTech, e ali a gente consegue detectar na folha da soja, por exemplo, se há alguma doença. Então, isso é um diagnóstico precoce. Com isso, você reduz a perda na produção. Se você detecta logo no início, você tem algumas orientações, algumas recomendações para que o produtor consiga reduzir a perda. Isso é um trabalho interessante que envolve os especialistas em inteligência artificial, fitopatologistas, e temos a parceria com duas instituições internacionais, que é a Maquinica e também a Inerai, que é uma empresa de Israel que trabalha conosco nesse projeto. Note que essa parceria, esses arranjos que nós temos hoje são importantes para a gente avançar com essas soluções mais rapidamente. Mas vou te dar dois exemplos rápidos. Outro. Nós conseguimos também usar um robozinho para passar em fileiras de uva e nós conseguimos bater fotos dos cachos de uvas e, ao final, nós montamos um vídeo e estimamos a produção de uvas naquela região, inclusive sem tocar na uva. Então, a gente consegue, com a inteligência artificial, fazer essa estimativa sobre produção. E outro exemplo importante é que nós conseguimos, com a inteligência artificial também e internet das coisas, monitorar fazendas de pecuaristas remotamente. Significa dizer que o produtor não precisa estar fisicamente na sua propriedade para olhar a saúde dos seus animais e das suas plantas. Nós conseguimos monitorar e enviar alertas para que a gestão da propriedade tenha eficiência, tenha eficácia e, com isso, o produtor pode usar o seu tempo para outras atividades estratégicas. Exato. E aí vocês conseguem todos esses dados por meio desse monitoramento, digamos, remoto e aí enviar o que vem acontecendo, digamos, um raio-x do que está ocorrendo na propriedade naquele momento. Seria isso, Stanley? Isso mesmo. Por exemplo, se você tem a integração lavoura, pecuária e floresta e você tem um animal que está fora da área de cobertura das florestas, ele perde a sombra, ele está em outra região, ele se desloca, pela pulsação cardíaca dele, pela respiração dele, nós conseguimos receber esses alertas a cada 30 minutos. E recebendo esses alertas, se houve uma mudança, a gente vê que houve uma alteração no bem-estar animal. Com isso, o sistema manda um alerta dizendo que o animal, por exemplo, 165, está fora da área de controle e aí os gestores conseguem rapidamente colocar ele no local de bem-estar e muda esse cenário rapidamente. Excelente. E trazendo outras questões, como, por exemplo, até onde a gente pode avançar, quais são, digamos, esses próximos passos, como que a Embrapa, a agricultura digital, que tem uma grande relevância em relação a essas transformações, que trabalha agora ao longo desse ano de 2023 e tende a vislumbrar aí esse futuro que é muito promissor, hein, Stanley? Para que vocês tenham ideia, no último censo de 2017, nós estudamos na Embrapa, juntamente com alguns parceiros no Brasil, e foi comprovado que a tecnologia hoje responde por mais de 60,6% da produção de alimentos no país. Então, a tecnologia é essencial, tecnologia de cimento, monitoramento, melhoramento genético. Então, a gente entende essa importância, a digitalização no agro ganha força e é importante agora mostrar que as soluções para o futuro nós temos que levar onde o produtor está. Então, a conectividade chegando no campo, nós estamos levando as soluções de gestão remota, nós estamos nos preparando para os treinamentos, a capacitação, e a transformação digital, que é muito importante, não significa simplesmente atotar uma tecnologia. O produtor quer uma mentoria, o produtor quer um treinamento, ele quer interagir, quer entender que aquela tecnologia traz benefícios tangíveis, ela diminui custos de insumos, ela diminui custos na produção, ela aumenta a rentabilidade, diminui a perda e contribui também para a questão da sustentabilidade. Ou seja, eu preciso produzir mais, mas garantir ao mesmo tempo o social e o ambiental. Então, a tecnologia está sendo agora concebida nessa direção, de atingir todos esses alvos e deixar o produtor munido de ferramentas para uma gestão mais eficaz. Exato. Muito interessante que você colocou que o produtor está muito atento a essas novas tecnologias e transformações, no entanto, ele não quer só receber essas tecnologias, ele quer uma capacitação, conhecimento, uma mentoria. Então, muito interessante você colocar aqui, Stanley, que a Embrapa está preocupada em desenvolver, de fato, essas parcerias para auxiliar a campo ali com os nossos produtores rurais. E dado todo esse cenário que a gente tem ainda também de desafios, como a conectividade, como é que vocês vêm trabalhando nesse sentido com tantas inovações e tecnologias, mas ainda tem esse grande desafio para a gente ultrapassar? Como é que vocês vêm lidando também nesse sentido, Stanley? A conectividade é um ponto-chave agora. Ela vai permitir que o gap entre o grande produtor e o pequeno produtor seja diminuído, seja reduzido. Porque à medida que o tempo está passando, as tecnologias estão avançando, os custos estão diminuindo e as soluções estão sendo democratizadas. Com isso, levando um ponto de conectividade, temos projeto, agora é o projeto SEMEAR no estado de São Paulo, em que nós levamos a conectividade para um pequeno município e aí nós levamos as tecnologias que a Embrapa já produziu, que estão disponíveis, a maioria ou quase todas com custo zero, não há custo para o produtor. A segunda coisa, estamos levando um treinamento, a capacitação, isso gera uma previsão da MEC 15 em 2019, que nesse período de pandemia e pós-pandemia, a grande solução digital é aquela que leva o benefício lá onde está o usuário. Então, nós estamos levando a solução para o produtor na propriedade, na fazenda, por causa do aumento da conectividade. Então, a gente se junta a parceiros grandes como a Inatel, CPQD, que nos leva à conectividade e a Embrapa vem com as tecnologias digitais, trazendo essa grande transformação na agricultura brasileira. Excelente, muito bom você colocar esse ponto-chave, que com certeza vai permitir que o nosso setor vá ainda mais adiante. Muitíssimo obrigada por toda a entrevista, por toda a explicação que você trouxe aqui para a gente do cenário atual, das principais pesquisas e as próximas tendências, em especial da Embrapa Agricultura Digital. Parabéns pelo seu trabalho, mando um abração para a Silvia Masforra, que daqui a pouco também estará com a gente aqui em nosso programa. E muitíssimo obrigada, viu? Um excelente dia. Obrigado.